Olá, o Universo da Moda está no ar com os destaques da 39ª edição da São Paulo Fashion Week. Durante cinco dias, 39 marcas esquentaram as passarelas montadas no Parque Cândido Portinari para apresentar suas apostas para o verão 2016. Música A Elos é sempre uma festa, né? É, a gente gosta, né? São 43 anos de história de marca. A gente está desde o primeiro São Paulo Fashion Week e a gente gosta de sempre pôr uma pitada a mais na passarela. Você mantém o jeans, que é o que fala muito forte na Elos, mas nessa edição, especialmente, você tinha as transparências e os brilhos. Eu acho que teve esse momento, uma hakeche meio noturno também, né? Mas acho que o desfile é todo muito misturado, né? Ele tem a camiseta de souvenir que ela foi pegando, então assim, misturada com uma renda chiquérrima. Então eu tenho essa mistura aí do dia a dia dessa mulher. Música Susana está aqui no Brasil da Elos. Você viu uma hakeche na passarela? Eu vi uma hakeche e eu vi uma hakeche do Rodolfo. Eu venho prestigiar a moda e venho prestigiar meus amigos, assim, assim como eles me prestigiam. Você está mudando, ficando cada dia mais chique. Hoje você está super, eu posso chamar de rock'n'roll, mas rock'n'roll muito chique. Rock'n'roll clássico. E aí eu acho que é uma coisa, como você fala, que eu acho incrível. Que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente veste. Eu descobri meu estilo, fui descobrindo as marcas que eu gosto, né? Fui descobrindo o que é realmente a moda pra mim. Música Encontrei a Tereza Collor no final do desfile da Elos. Tereza, eu ainda não tinha visto você na São Paulo Fashion Week, você já veio algumas vezes e eu sei. Já se imaginou na passarela? Não, nunca. Já passou o meu tempo. Eu vim algumas vezes ao São Paulo Fashion Week, mas fazia alguns anos que eu não vinha. Pois é. Mas hoje vim porque o meu filho foi convidado, eu não podia deixar de não vir dar um beijo. E estava muito bonito o desfile. A temática é muito envolvente, tanto que eu estou aqui vestida a caráter, toda aqui com peças originais do Marrocos, toda vestida, né? Pois é. As joias todas, né? Por isso. Música Encontrei uma das nossas top models da geração São Paulo Fashion Week, a Carol Trentini. Carol, há pouco tempo você fez 10 anos de carreira. Você se imaginava fazendo 10 anos de carreira? Você começou uma menina, né? Com certeza. Comecei uma criança praticamente, né? É. É muito emocionante fazer parte dessa história, né? Pensar que desses 20 anos, 10 deles eu faço parte. É muito, muito gratificante. Teve um momento que você fazia todos os desfiles, algumas edições, você fazia todos. Agora você vem para alguns desfiles especialmente. O que muda? Ah, bastante coisa. Na verdade, eu vinha realmente fazer a todos. Fazia masculino, feminino, todos. É. E agora vim com exclusividade para elas, nesse caso, é maravilhoso. É mais tranquilo, mas o nervosismo é o mesmo. Lá fora você é considerada uma das modelos mais importantes pelo estilo, pelo comportamento. Como que uma modelo faz, uma modelo que está começando, faz para chegar a tanto? Eu acho que você falou uma coisa certa. Eu sou conhecida pelo meu jeito. Eu acho que você não sai dessas raízes. Você sabe, tem bastante foco, saber o que você quer, ser sério. O meu estilo é esse. Eu sou correta, eu sou profissional, eu sou pontual. E isso que me trouxe até onde eu estou hoje. Obrigado. Obrigada a vocês. Beijo, gente. Mônica, você assistiu o desfile da Lili Sartre? E a Lili Sartre, dessa vez, veio toda longo, o contrário da edição passada, que era toda country, né? Pois é, mas sabe o que eu acho mais legal da Lili Sartre? Eu acho que a marca, ela vem mantendo ali a essência do seu DNA. Elas têm essa coisa, elas trabalham muito bem o couro, elas trabalham muito bem o chamois. É uma marca registrada da Grif. Então, nessa edição, a gente viu 70. Muito chique, nada literal. Quer dizer, ninguém vai sair fantasiado. Óbvio, a ideia não é essa, por favor. Tanto é que, assim, o make estava maravilhoso do Daniel Hernandes e um cabelo, assim, mais contemporâneo, né? Um coque dividido no meio para poder ali equilibrar as propostas. Mas eu achei, assim, a cartela de cores, eu acho que elas são muito boas coloristas. Então, tinha muito tijolo, muito mostarda, com um toque de roxo, um pouco de salmão. Tinha uma cartela muito chique, com materiais muito preciosos, uma modelagem muito bem cortada, que elas fazem isso muito bem, né? Na edição de 20 anos, vieram essas meninas todas. Elas trouxeram um frescor e parece que trouxe um grupo de gente jovem para assistir os desfiles que estavam faltando, né? Não, foi tão legal ver essas meninas de novo, né? A Carol, por exemplo, ela está tão bem, ela está em plena forma, é uma coisa maravilhosa. E muito segura e caminhando de uma maneira muito sedutora na passarela. Então, que legal você poder tornar essa profissão, né? Que é tão curta, entre aspas, mais longeva. Eu acho que elas conseguiram isso lindamente, né? Então, é tão legal numa edição de 20 anos, com essas marcas jovens, que estão fazendo tão bonito, você juntar essas tops, assim, históricas do Brasil. É um casamento feliz, né? O Duda Molinos está numa das fotos da exposição do Bob Wolfson, dos 20 anos da São Paulo Fashion Week. Ô, Duda, aí eu ia falar que você faz parte, mas eu também faço, né? É bom, né, quando fala de história, né? Isso mostra o grau de Alzheimer das pessoas, que estão aqui há 20 anos fazendo isso aqui acontecer. Não, mas falando sério. Sim, eu estou numa das fotos do Bob, a exposição está linda. Duda, ali realmente passam, dá uma passada geral, assim, né? Bem geral, porque deixou muita gente fora. Duda, a gente teve que aprender mais. Fazer melhor a roupa, maquiar melhor, fazer o cabelo melhor. Tudo teve que melhorar? O mundo todo melhorou, né, de uma forma geral. Principalmente a qualidade cosmética e a qualidade da tecnologia é discutivelmente muito melhor hoje. E também o fator indústria, né? Porque isso aqui tudo, todos nós fazemos parte da mesma indústria. E ela tem que crescer. E é pra isso que a gente está aqui, pra fazer ela crescer. Obrigado que eu te encontrei aqui. No próximo bloco tem destiles de moda praia pra você. Não saia daí. Ninguém faz moda praia quanto a gente. Ninguém faz moda praia quanto a gente.